Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Maurice Freeman O que cura as feridas da divisão é o amor. O amor une, unifica e cura a ferida do eu dividido. Supera as feridas profundas da nossa alienação. Isso nos simplifica. Este é o verdadeiro significado do amor a si mesmo e porque, como o Padre John nos ensinou, devemos começar por nós mesmos. Ao dizer isso, em certo sentido, ele não estava dizendo nada de novo. É o próprio ensinamento da tradição espiritual contemplativa cristã que o nosso conhecimento de Deus deve começar com o autoconhecimento, que para conhecer a Deus devemos conhecer a nós mesmos. Como dizia Santo Agostinho, devemos, antes de tudo, ser restituídos a nós mesmos para depois nos tornarmos um trampolim para nos transcendermos e acendermos a Deus. O que a meditação ensina é que só podemos amar a nós mesmos se pudermos nos aceitar como somos, se pudermos reconhecer e ver a nossa totalidade e colocar o lado negro na imagem e aceitar esse lado negro como parte dela. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã a Mãe 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 M